Agora eu vou conversar com o José Matias, que é o pai do João Guilherme, direto do Espírito Santo. Alô, 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 José Matias, boa tarde. Boa tarde, Olga. José, me diga uma coisa, o seu filho tá com que idade? Ele tá com 4 anos. Como é que tá a saúde dele? Então, o João Guilherme, ele faz o acompanhamento, né, desde que nasceu, como o doutor explicou, né. E ele, aos 10 meses, ele teve a primeira crise, né, que foi a síndrome pé e mão, né. Sei. E ele passou, agora com 4 anos, né, ele passou a não responder mais ao tratamento que ele faz com hidroxureia, né, que é um medicamento que ajuda, né, auxilia na produção de hemácias. O que que os médicos dizem que o tratamento não tá respondendo mais? Então, o João Guilherme, ele tem convulsões, né, quando ele faz febre alta, ele já fez convulsão. Ele já ficou internado à base de morfina já por duas vezes. Então, pelo fato dele ter crises consecutivas, mesmo fazendo esse uso do hidroxureia, ele é considerado um paciente que não responde bem ao tratamento, né, que ele não deveria ter crises, assim, consecutivas como ele vem tendo. Agora, pensando nisso, vocês resolveram, então, estão pensando em ter outro filho para que seja feito um transplante para o João Guilherme. É isso? Exatamente. É isso, para o João Guilherme. Nós procuramos, né, saber a respeito desses pacientes que não respondem, que é o caso do nosso filho João Guilherme, porque até alguns anos atrás não tinha cura, né, quem tinha a doença, em outras palavras, era uma maldição, né, incurável. Mas hoje, com o avanço da medicina, a gente tem aí a possibilidade do transplante de medula, só que esse transplante só é feito de um irmão 100% compatível, né. E aí a gente buscou saber como fazer, né, esse tratamento, como ter esse doador, e aí a gente viu que é possível fazer uma manipulação genética, né, é uma inseminação em vírus. Deixa eu me valer da presença aqui do doutor Fábio. Fábio, a gente teve um caso, vamos pegar um só que a gente teve de 2012, que nasceu um bebê, para salvar a irmã, né. E deu tudo certo e foi salvo a irmã. Agora, nesse caso do João Guilherme, essa ideia, tanto é que eu estou falando com ele, porque eles criaram uma vaquinha online, certo, já vou dar o endereço para vocês. Aliás, pode colocar na tela aí, Celso, por favor, a agência é 3164, dígito 4, conta corrente 33637, dígito 8, Banco do Brasil, em nome de José Matias da Cruz Neto, que é o pai. Então, o objetivo dessa conta é juntar 40 mil reais para poder fazer a inseminação in vitro. Exatamente. Vocês estão com 3.800 até 13? Já estão com 13 mil, José Matias? Isso, nós conseguimos arrecadar, né, que tem o ID da vaquinha também, né, a vaquinha online, além da conta, e a gente conseguiu arrecadar o valor de 13 mil e 800. 13 mil para tentar fazer essa inseminação. Me diga, doutor. Então, o primeiro problema que você tem nesse tipo de situação é que, quando você vai tentar ter um filho, ah, vamos ter outro filho para salvar, a chance de você ter um, dois pais que têm um filho fosforme, a chance de ter outro filho com a mesma doença é de 50%. Mas aí, então, do que adianta fazer? Aí, a inseminação, a fertilização in vitro hoje serve para isso, você vai escolher um embrião. Você escolhe, daí não corre o risco. É, exatamente. Vai nascer sem a doença. Vai nascer. Então, você faz a fertilização in vitro, faz uma quantidade de embriões que são fertilizados, e você, depois de um certo tempo, de um certo nível de desenvolvimento, você vai colher material genético desses embriões. Você vai selecionar aquele que não tem a doença, entendeu? Isso é passível de se fazer hoje. E esse processo todo é muito demorado? Demorado não, é tecnicamente complicado, entendeu? Você vê que tem um custo razoável. Ah, custa bastante. Bastante, mas não é demorado para fazer a fertilização em si, é assim, precisa realmente fazer a fertilização, escolher o embrião e dar certo. Certo, e se Deus quiser, dará. José Matias, qual que é o endereço de Facebook, enfim, que tem o Instagram, dessa conta do seu filho, do João Guilherme? É, o Facebook, nós temos, no Facebook, a gente tem, é, o Facebook, a página dele no Facebook, é o Ajude a Curar o João Guilherme Traço Gui, né, que é a página dele. Tá, então se eu digitar isso no Facebook, vai aparecer lá e Ajude a Curar o João Guilherme. Isso, e a gente tem também o ID da Vaquinha, né, que é o www.vaquinha.com.br, o ID é o 718098. Tá certo. Eu te desejo boa sorte, José Matias, você vai conseguir juntar essa quantia de dinheiro, com certeza. Tô pedindo aqui para o nosso público, vamos salvar o João Guilherme. Todo mundo ajudando um pouquinho, a gente chega lá, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar aí a 30 mil que precisa, porque já 10 e pouco tem. Meu querido, boa sorte, um beijo para você, para sua esposa, para toda a família, tá? Muito obrigado, Olga, a gente que agradece aí. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você.